Música Presidente da República, José Ramos Horta, rezeita o comentário com a B, de missão da chefe de Casa Militar, Coronel Renilde da Silva. E a terça-feira, Presidente da República, José Ramos Horta, a ala de missão urgência para o Coronel Renilde Cortriel Guterres da Silva, no da chefe de Casa Militar, Palácio Presidência Nian. Mãe B, Wengira, jornalista Cira Tenta, o suba, chefe de Estado, razão de mitos, chefe de Casa Militar, Coronel Renilde Cortriel Guterres da Silva, chefe de Estado, rezeita o comentário. A inunciação é da cara, o suba, o estado maior. Obrigado. Informação de B, Espalha e Apúblico Catac, Presidente da República, José Ramos Horta, a ala de missão urgência para a Renilde Cortriel Guterres da Silva, tambamos o Naxalac e a ordem em serviço, no mostro processo com a bafote decisão Cira. Enquanto é tempo barra, chefe de Estado maior, FFDTL, Tenente-General Fálor Atelaic, se nomeia veterano Ida, ou de substituir Coronel Renilde Cortriel Guterres da Silva, me becerra-lo ou lo consulta, o chefe de Estado, Moloch nomeia. Agostinho da Costa, Bem-vindos de Manage G-Man.